Entretanto, baseado na intuição, eu posso chegar e definir assim, tá? Baseado no que eu fiz, eu posso chegar e colocar pra vocês o seguinte Dados, da seguinte definição Dados Uma função Uma função F P, um número real E L, um número real Dados isso aqui, dados isso aqui, isso aqui são dados Dizemos Dizemos Que L é limite De F de X Com X tendendo Tendendo a P Quando X próximo de P Implica F de X Igual a L Ou F de X Próximo de L Tá? Eu posso chegar e dizer Porque se o X tá próximo de P Por exemplo, a função constante A função constante igual a 2 Se X tende a 3 F de X tende a 2 Não, F de X é 2 Se você pegar a função constante igual a 2 Com X tendendo a 3 O que acontece com F de X? F de X tende a 2 Se o X tá próximo de 2 F de X Devo, melhor dizendo A função constante é F de X igual a 2 Constante igual a F de X Se o X tá próximo de 3 O que é que acontece com F de X? F de X é 2 F de X não tá próximo de 2 Tá? E como você quer que o conceito de limite Funcione aí Por isso é que eu coloco dessa forma Só que essa definição tem um problema Porque ele usa O está próximo O está próximo não tem definição Matemática O que é estar próximo? Estar próximo até é um conceito relativo Por exemplo Se você pegar aqui Olha aqui ó Esse número aqui 10 elevado a 200 Olha o número ó 10 elevado a 200 E 10 elevado a 200 Somado com 1 O senso comum diz que esses números estão próximos Por causa das grandezas envolvidas No entanto 2 e 1 O 2 está próximo de 1 Dependendo do contexto É a mesma diferença Mas dependendo do contexto 2 Hã? Tem que levar em conta Esse que é Mesmo No senso comum O está próximo Tem que levar em conta o que? A dimensão das grandezas Envolvidas Eu costumo dar o exemplo Eu dei até na aula passada Uma criança de 4 anos Ela é bem distinta fisicamente De uma criança de 1 ano Então você pode dizer Que 4 nesse contexto Não está próximo de 1 Mas se você pega Duas pessoas idosas Uma de 94 E uma de 91 Fisicamente Quase não há diferença Então nessa situação 94 está próximo de 91 É como aqui Uma pessoa que mora em Eusébia E outra que mora em Calcaia Estão distantes Agora para quem está lá no Japão Então O negócio está próximo Tem um problema aí Veja que por esses exemplos Em qualquer situação O próximo Ele tem que ser Quantificado No caso de números O está próximo Passa pelo tamanho Da diferença entre eles Melhor dizendo Pelo tamanho do módulo Da diferença Então quando eu digo Dizer que está próximo Em matemática Tá Tem que dizer O quão está próximo Então já começa daí Mesmo E mesmo assim Não tem problema Tá Porque o que está próximo Para um Pode não estar próximo Para o outro Então eu posso dizer O seguinte X Está próximo de 2 Isso começa a ser aceitável X Está próximo de 2 De modo que De modo que X Menos 2 Em módulo Seja menor do que 1 Milésimo Ó Isso aqui é aceitável Já começa a ficar aceitável Porque eu estou levando em conta As grandezas envolvidas Tá O 2 comparado com 1 milésimo É muito grande Então se eu digo X está próximo de 2 De modo que Essa distância aqui Que a distância entre eles A distância entre os números reais É o módulo Tá Seja menor do que 1 milésimo Isso já começa a ficar Razoável Então Quando eu digo Que está próximo Eu tenho que dizer O quão próximo Está Tá Apesar de ainda ter uns probleminhas Mas o que eu estou querendo resolver Não é Eu não estou querendo definir próximo Eu estou querendo definir limite Então voltemos Pra cá Essa é a definição intuitiva Isso É o que você Já Diante da minha apresentação É o que você imagina Como sendo limite X próximo de P Implica o que? F de X Igual a L Ou F de X Próximo de L Só que o próximo Tem que ser o que? Quantificado Então se você Olha pra cá Pra aproveitar A intuição Tá Essa definição Diz o seguinte Essa proximidade Ela tem que ser Consequência dessa Então Uma Proximidade aqui Quantificada Deve ser Consequência De uma proximidade aqui Quantificada Ou seja O F de X Próximo de L Quantificado Deve ser Uma consequência De X Próximo de P Quantificado Então Usando isso Eu já consigo Melhorar Tá Essa definição Apesar de que Isso Eu estou chamando De definição Mas isso é um conceito Informal Isso não tem definição Coisa nenhuma Tá Mas eu tenho que aproveitar Porque eu não posso Desprezar isso Porque isso aqui É a intuição Então A coisa Começa a melhorar Quando eu Eu uso Isso aqui E tem a seguinte Conclusão Essa aproximação Aqui tem que ser Consequência dessa Mas a aproximação Tem que ser Quantificada Então eu posso Chegar E colocar o seguinte A seguinte Definição Que já começa A melhorar Um pouco E não esqueça A pergunta Que eu coloquei aqui Qual foi a pergunta O que acontece Com o valor F de X Quando o X É tomado Cada vez Mais próximo De P Era o que tinha aqui Eu apaguei Era para eu ter deixado Mas não esqueço isso O que acontece A pergunta é O que acontece Com o valor F de X Quando o X É tomado Cada vez mais próximo De P E isso me levou Pensando nessa pergunta Me levou A essas Respostas Aqui Tá Tá bom Mas A definição Ela melhora Quando eu digo O seguinte Dados F Uma função P Um número real E L Um número real Tá Nós dizemos Nós dizemos Que L É limite De F de X Com o X Com o X Tendendo Tendendo a P Quando Para cada Épsilon Maior do que zero Quando para cada Épsilon Maior do que zero Existe Um delta Maior do que zero Tal que X próximo De P X próximo De P Com X menos P Menor do que Delta Implica Implica O que F de X Próximo De L Com F de X Menos L Menor do que Implica F de X Igual a L Ou F de X Próximo Próximo De L Com F de X Menos L Menor do que F O que Que eu estou Dizendo aqui O L É limite De F de X Com o X Tendendo a P Quando Toda Proximidade Quantificada De F De X De L É consequência De uma proximidade Quantificada Do X Do X De P Entendido Porque A proximidade A aproximação Não importa Ela tem que ser Quantificada Então Nós Dizemos Que L É o limite De F de X Com o X Tendendo a P Quando Toda Quantificação De uma Aproximação F de X De L For consequência De uma Quantificação De uma Quantificação De uma Aproximação De X De P Certo? Só que tem um detalhe Se você Observar Se você Observar É O limite É isso que eu quero Chegar Eu quero chegar Na definição De limite O limite De F de X Com o X Tendendo a P Vocês já Começam a perceber Pelos exemplos Principalmente Por esse Exemplo Aqui Que para Calcular O limite De uma Função Num ponto O Valor O ponto É relevante O ponto É relevante Claro Porque eu estou Calculando Eu vou Carro Atrás De saber O que acontece Com o valor F de X Quando o X É tomado Cada vez Mais próximo De P Então O P É relevante Mas sabe o que Não é relevante É o valor Da função No ponto P O P Nem precisa Estar no domínio Da função Olha esse exemplo Aqui O P Olha esse exemplo Aqui Eu consegui Responder A minha Pergunta Que era O que acontece Com o valor H de X Quando o X É tomado Cada vez Mais próximo De 4 E qual foi a Resposta Quando o X É tomado Cada vez Mais próximo De 4 Esse valor Fica cada vez Mais próximo De que De 4 Certo 4 Aí a gente Diz que 4 É o limite E o 4 Estava no domínio Da minha função Não Eu não tenho H de 4 Então Comece A A A ver Isso aí O limite No cálculo Do limite De uma função Num ponto P O P É relevante Mas ele Não precisa Pertencer ao domínio Da função Ou seja Eu não preciso Ter o valor F de P E mesmo que eu O tenha Ele é irrelevante No cálculo Do limite Porque O que interessa Para calcular O limite De uma função Num ponto São os valores Da função Numa vizinhança Do ponto Para calcular Esse limite Aqui O que eu preciso Saber é Quem é F de X Para X Numa vizinhança De P Já estou começando A me livrar Da palavra próximo Porque o conceito De vizinhança Você tem Você tem o conceito De vizinhança De um ponto Vizinhança Aberta De um ponto Vizinhança Aberta Estrita De um ponto O que é Uma vizinhança Aberta De um ponto É qualquer intervalo Aberto Que contém Esse ponto O que é Uma vizinhança Aberta Estrita De um ponto P É qualquer conjunto I menos P Onde I É uma vizinhança Aberta De P Então Para eu calcular Esse limite Aqui Se é que ele existe Porque tem casos Que ele não tem situações Em que ele não existe Não é sempre Que existe o limite Eu só preciso De que Está aqui A reta numérica Eu só preciso Saber Está aqui O ponto P Para calcular O limite De F de X Com X Tendendo a P O que é Que é O que é Que importa Para mim O que é São os valores Da função Numa vizinhança Aberta Estrita De P Ou seja Eu preciso saber Quem é F de X Para todo X Numa vizinhança Aberta Estrita De P Aí eu já estou Começando a me livrar Da palavra Próximo Tá E outra E outra coisa E outra coisa Se Eu estou Querendo Responder A pergunta O que acontece Com F de X Quando o X É tomado Cada vez Mais próximo De P Isso pressupõe Que eu Possa Calcular F de X Para X Tão próximo De P Quanto eu queira Ou seja Tão próximo De P Quanto eu queira Deve Existir X No domínio Da Função Moral da história O P Precisa ser Ponto de acumulação Do domínio Da função O que é um ponto De acumulação Do domínio Quando é que um ponto P É ponto de acumulação Do subconjunto X de R Quando Tão próximo De Q Quanto eu queira Existe elemento Do conjunto X Ou seja Quando Toda a vizinhança Aberta Estrita Desse ponto Contém Elemento Do conjunto X Isso é a definição De ponto de acumulação E aí Levando isso Em consideração Eu chego A definição Formal Do limite Que é que eu vou apresentar Agora Mas eu Olha Eu vou apresentar Essa definição Mas não Não é Para desprezar Esse conceito Vamos dizer assim Esse conceito Intuitivo Que você tem De limite Que é levado Pela pergunta Inicial Tá Só que eu preciso Ter uma definição Formal Porque eu preciso Manipular Matematicamente O conceito De limite E essa Coisa informal Que nós temos Aqui Ela em muitas Situações Ela não é Manipulável Não dá para Demonstrar Teorema Às vezes Não dá nem Para calcular Limite Usando isso Aqui Olha Você já começou A se enganar Não foi? Aqui com esse Exemplo Imagine Para os exemplos Mais complexos Que vão aparecer Ao longo do curso De matemática Nem o curso De cálculo Mas o curso De matemática Então a definição De limite Que é A definição Odiada Por 11 Em cada 10 alunos De cálculo Tá certo? É essa daqui Quanto tempo aí garoto? 18 Deixa eu só colocar A definição aqui E você insere Tá E é essa definição Que eu vou colocar aqui Tá E é o seguinte Definição Tá Definição Tá Sejam Sejam P Número real Sejam P o número real Não Já comecei mal Sejam F Uma função Uma função P Um ponto de acumulação De Acumulação De domínio de F E I I L Número real Dizemos Dizemos Que L É Limite De F De X De X Com X Tendendo a P Quando Para cada Y Maior do que zero Já vou Começar Existe delta Maior do que zero Tal que Tal que É verdadeira A seguinte Implicação Mas quando eu coloco Implicação Isso é implicação Verdadeira Tá certo? Por exemplo Tal que X No domínio de F E X Menos P Menor do que delta Ou seja X Próximo de P De modo que X Menos P Menor do que delta Implica F De X Próximo De L De modo que F De X Menos L Em módulo Seja menor do que Epsilon Tá E essa definição Ela 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 captura Isso que você tem Que intuitivo Informal De limite Só que essa definição É trabalhável Essa é a definição Primeiro O ponto P Tem que estar Tem que ser ponto de acumulação Do domínio de F Por quê? Porque eu não vou O conceito de limite Não é saber O que acontece com F De X Quando o X É tomado cada vez Mais próximo de P Então A pergunta Já pressupõe Que eu posso calcular F de X Para X Tão próximo de P Quanto Eu queira Então eu tenho Que poder me aproximar De P Por elementos Do domínio Da função Entendido? Entendido? Tá Primeira coisa Segundo Não importa O valor da função Num ponto Por isso É que essa implicação Tem que ser verdadeira Qualquer que seja X no domínio Com X Isso menor do que delta X diferente de P Encerra aí Para a gente começar E não começa agora não O valor da função O valor da função O valor da função